Muito obrigado por estarem aqui, é ótimo poder estar novamente perante casas bem compostas. Se não há barrotar, se calhar vai barrotar, pelo menos bem compostas. Muito obrigado por terem vindo, agradeço à organização, desde o ano, a Sousa Dias e ao resto da organização, o convite para moderar, para guiar esta conversa entre duas personalidades extraordinárias. Esta conversa sobre democracias, com a EJ Temelkuran e o Daniel Inerariti. Como se pode perder um país? Que tipo de democracia precisamos para os tempos crescentemente complexos em que vivemos? Com a EJ e com o Daniel vamos começar a tentar dar resposta a estas e outras questões.